E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje, para mostrar para vocês aí um problema, o problema que eu relatei em algum dos vídeos anteriores e também quem acompanha o canal deve ter visto que o aquário foi tomado, tomado entre aspas, né? Mas foi atacado aí por um problema que é o chamado Dactilogirus. É um parasita aí muito comum nos acarásdicos, ó. Como vocês podem ver, esse é o Ragnar, até então ainda era o Ragnar, depois eu explico porque até então. E podem ver que no olho ele tem uma coisinha ali, um verme, parece uma lágrima, um pulso, sei lá. Esse é o Dactilogirus, tá? Ele ataca principalmente as brânquias do animal. Ele vive no intestino do animal normalmente, mas qualquer estresse intenso, qualquer coisa que saia do normal, pode aumentar, multiplicar, ó, claramente deu para ver aí. E ele acaba se espalhando principalmente para as brânquias do animal, daí ele produz muco em excesso. O animal asfixia, né? Ou então ele entra no olho do olho, às vezes pode cegar o animal, ou então entrar na cabeça, no cérebro do animal, matar ele também. Em casos mais extremos, também pode atacar o próprio corpo do animal, principalmente se tiver algum ataque anterior aí de bactéria, de fungo, que abra oportunidade para que o Dactilogirus ataque. O aquário aí nesse vídeo já estava sob tratamento, então esse foi um, talvez um Dactilogirus aí desesperado, já procurando algum lugar, né? Com muco, né? O olho. Ou talvez só uma coincidência tenha sobrado aí um, né? Enfim, o aquário já estava sob tratamento aí e apareceu esse no olho. E eu não tive outra opção a não ser retirá-lo manualmente. Isso acontece na vida do aquarista, só para avisar para vocês, a gente tem que fazer esse tipo de manobra de vez em quando. Para quem acompanha o canal, eu já tinha feito esse tipo de manobra, só que para alimentar por sonda. Infelizmente, não consegui salvar aquele acaradisco, este aqui, já vou dar um spoiler, esse eu consegui, tá? Fiquem até o final do vídeo que vai ser bem legal a recuperação depois desse procedimento. Não vou chamar de cirurgia porque eu não cortei nem nada, né? O que eu fiz? Eu melhorei a forma de deixar o animal, ao invés de deixar em cima de uma toalha umedecida, eu coloquei nessa tampinha de isopor aí, que dá para deixar um pouco de água, deixei a água do próprio aquário aí. E coloquei o animal, ele está ligeiramente submerso, ou seja, não está asfixiando, né? Tanto é que assim ele ficou mais tranquilinho. Eu usei uma luva de neoprene, para natação, e uma pinça metálica. E com muito, mas muitíssimo cuidado, eu vou tentando agarrar o dactilogírus, o verme, para removê-lo. Foi a solução que eu encontrei. Se algum de vocês tiver uma solução melhor, além da medicação, que a medicação já estava fazendo, por favor, deixem nos comentários que vai ser de muita utilidade para mim, e eu acredito que para todo mundo aí que passar por esse problema. É uma coisa que é difícil de fazer. Então, se você não tem tranquilidade, paciência, você ficar nervoso com facilidade, eu recomendo realmente que não faça e conte com alguém especializado, veterinário, que entenda de peixes ornamentais, por exemplo. Como vocês podem ver, se a gente for comparar com o vídeo anterior, onde eu alimentei o peixe e a caradisco também, né? Aquele que a gente chamava de rolo. Naquele, ele se mexia um pouquinho e tal, me deu um pouquinho de trabalho. Não muito também, ele era muito tranquilinho. Mas podem ver que esse aí, o Ragnar, até então Ragnar, no fim do vídeo você não descobriu porque até então, ele vai mudar de nome no final do vídeo. E podem ver que o Ragnar, ele não está se debatendo nem nada. Muito porque, um, eu estou de maneira muito tranquila, assim, suave, segurando ele, apoiando ele, né? Ali na aguinha do isopor. Na água que, mais uma vez, eu retirei do próprio aquário, tá? E outra, porque ele está nessa água, né? Ele não está asfixiando, ele não está secando, ressecando. Eu acredito que isso traga um pouco de conforto para o animal. Ele, obviamente, está nervoso para caramba, mas eu acho que isso deixa ele um pouco mais, um pouco menos nervoso, a ponto de ficar se debatendo e atrapalhando no procedimento, né? Até porque é um procedimento muito delicado. Essa pinça, talvez tenha pinças mais adequadas, eu não sou veterinário, deixando isso bem claro. E, talvez, essa pinça não seja mais adequada, ela é de ferro e de aço, né? E ela é pontuda, né? São quatro pontas aí. Então, se ele se debatesse e eu não estivesse firmando ele adequadamente, se ele conseguisse passar da minha prensa nele aí, né? Da imobilização que eu estou impondo a ele, talvez eu cegasse ele, né? Ou machucasse ele muito e já estava, e acometido por um parasita. Eu não sabia se estava só esse parasita no olho, esse foi o que deu para ver e eu resolvi que eu ia atirar, né? Já tinha perdido uma cara disso que não estava disposto a perder um outro aí no intervalo de um mês e meio, dois. E é isso. Esse é o procedimento aí. Foram cinco minutos muito longos. Parece que durou um tempão. Eu estava nervosíssimo para caramba. Aí podem ver aí, eu estou olhando o mais de perto possível, né? Eu estava embaixo de uma lâmpada, mas talvez o ideal fosse que tivesse uma lâmpada apontando aí para o que eu estava fazendo. E eu puxava o dactilogirus, puxava esse parasita, ele é muito molenguinho, assim, sabe? Muito flexível, muito mole, molengo. Muito difícil de tirar. Parecia que eu ia tirar ele, não vinha. Aí parecia que eu puxava e, não sei, dava a impressão que vinha a membrana do olho junto e eu ficava com medo de causar um dano ocular no animal. Enfim, eu estava segurando aí porque realmente eu estava... Eu estava bem assustado. Mas deu tudo certo. Novamente o spoiler aí. Spoiler positivo é bem-vindo nesses casos. Deu certo. Vou mostrar para vocês o que eu acredito que seja o parasita que eu removi ao final. No vídeo, né? No aquário, parece tão grande no olho do animal, mas depois aí na água parece tão pequenininho. Talvez eu tenha tirado alguns pedaços e o que apareça seja só um pedacinho. Ó, agora o peixe resolveu se debater. Óbvio, né? Eu estou movimentando ele. Ele não estava mais firmando ele. Vou mostrar para vocês o parasita, então. Muito pequenininho, mas que pode causar um grande estrago. Então, recomendo que assistam o vídeo anterior falando sobre o dactilogírus para tratar o aquário, se for o caso, né? E esse aí é o procedimento. Está ali, ó. Ali apontei um dedo, aquele pontinho ali amareladinho. É o dactilogírus. Apresento para vocês essa peste. Operação aí, procedimento feito com sucesso. Esse vídeo aí foi feito no mesmo dia, alguns momentos depois desse procedimento. Podem ver que o peixe já está calmo. Está tranquilo. Esse é o olho onde foi feito o procedimento. É desse lado mesmo. É o olho esquerdo dele. Está tudo ok, então. Já estava se alimentando. Não estava escondido. Tem plantas, né? Então, ele poderia estar escondido. Mas não. Estava aí interagindo. Já assumiu a posição dele hierárquica automaticamente. Aí no grupinho que sobrou de três sacarás discos somente. E deu tudo certo. Fiquem até o finalzinho. Em questão de menos de um minuto, vocês vão ver uma coisa bem legal. que são dezesseis dias após esse procedimento. E eu acredito que o que vem a seguir fala por si só se deu certo ou não esse procedimento. Ah, e a gente também vai entender por que que não é mais Ragnar. Ele vai deixar de ser Ragnar. O que vocês acham que ele vai virar, hein? Não vou dar pista, porque vai ser agora. Três, dois, um, bora. Enganei vocês, ainda não. Ainda está no mesmo dia, mas vai ser agora. Agora sim. Três, dois, um, e... Vamos descobrir. Foi. Agora sim, pessoal. Podem ver que... Ele está botando ovo. O Ragnar está botando ovo. E o Flock, que é o mais escuro ali, ele vem e fecunda. Eu não sei se vocês lembram das aulas de Biologia, mas um peixe macho botar ovo é algo um pouco improvável. Então, Ragnar agora, né? Mas Ragnar, oficialmente, apresenta a vocês Ragnara. É a Ragnara, pessoal. Botando ovo aí. Não estaria botando ovo. E vou dizer que ela está botando ovo a cada cinco dias, na média, tá? Eles ainda não pegaram o jeito de fecundar e de gerar as larvinhas. Espero que em breve aconteça. Mas só de estarem com esse comportamento aí, formar casal e botar ovo e tal, acho que prova que o procedimento foi um sucesso total. O bichinho está totalmente recuperado. O aquário está totalmente recuperado. Então, de duas formas, eu consegui tratar o dactilodírus. Com remédio e com procedimento mecânico. Os vídeos estão aí para ajudar vocês. Se quiserem, compartilhem aí com os amigos de vocês. Acho que vai ser bem bacana. Conhecimento é sempre bom passar adiante. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo. Compartilhem e se inscrevam no canal. E vejo vocês no próximo. Um grande abraço a todos. Até mais! Tchau, tchau!